Música Aqui é o comandante Briggs, temos que recuperar a arca. A IMC vai levá-la para armas quânticas a bordo da Dracones. Naves, velocidade de emergência é agora ou nunca. Briggs, desce. Entendido, seis quatro, caminho. Lá, vamos lá. Aqui é o capitão Viado em Briggs, temos que fornecer uma plataforma de apoio. Esquadrão inimigo abissado, preparar a arca, sustentemos eles. Fogo neles. Fox 2, Fox 2, vício fora de curso. Impacto 1, Impacto 2. Qual tiro, qual tiro? Impacto nas unidades em perseguição. Estamos perto de um transporte, passem por ele direto, temos que alcançar a Dracones. Inimigo não identificado. O que diabos é aquilo? Alguém conseguiu ver direitos? Não é que foi o presidente. Não é que está na retaguarda. Não é muito rápido, não estou acertando. Inimigo aéreo, controlado. A CIDADE NO BRASIL 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 COOPER Red Brakes, aqui é Blackburn 64. Podemos colocá-lo lá. PT, travessia impulsionada. Entendido, 64. Você consegue, Fulpa. Como da outra vez? Não exatamente. Há muito mais variáveis ao arremessar entre duas plataformas móveis. Boa sorte. Tem vida, 164. Cooper, escute. Não podemos levá-lo diretamente ao passadiço. Não vamos passar por aquelas armas. Vamos colocá-lo na poupa e você terá que avançar por conta própria. Contato à esquerda. Cooper, vou chegar o mais perto possível sem bater. Vou morrer na hora certa. Agora! Vai! Vai! Espera! Espera! Preciso me afastar. Espera. Se prepara. Ok, pule. Belo pulo. Nós te damos cobertura daqui, cobre. Tem um piloto inimigo dentro da baía de drone em cima. Preciso de segurança aqui. Tem um cara debaixo da escadaria. Eles estão na porta. Cuidado, do lado esquerdo. Estão indo. Dá cobertura. Não for o tempo. Opa! Tem um cara debaixo da escadaria aqui. Opa! A do deira de drone em cima! Você está indo! Foi o tempo! Você está indo agora! Você está indo para ver a pesquisa. Opa! Você está indo! Está indo! Opa! 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 A sala está limpa. Comandante Briggs, aqui é o Braxton. Artilharia do Mota e aquele titã voador estão acabando com a gente aqui em cima. Estamos trabalhando nisso. Aguente firme. O Cooper está a caminho da bateria de armas da Malta. Você se vai ser suficiente. Cooper, depressa. O transpulsor rompeu. Aguantulado a arma. Perdemos o Braxton. Mantenha o custo. Contato! Inimigo da plataforma da arma. Fecha! Morra! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos levando tiros. Protejam-os. Armas três eliminadas. Acho que foram todos. Nenhum inimigo visível. Cooper, aguarde. O 6-4 está vindo a bordo. Ainda há canhões antiaéreos ativos no convés do Malta. Eles precisam ser desativados na ponte de comando antes de nos aproximarmos. Estamos indo. Bom trabalho, cobertura. Deixa com a gente. Comandante Briggs, também vamos precisar de você. Entendido, velho. Acabei. O passadiço fica além daquele hangar ali. Alguma ideia? Briggs aqui. O que precisa que eu faça? Fecha a porta e mantenha ela firme. Ele não está pensando. Não, não. Espera um pouco. Vem comigo. Adoro esse trabalho. Bom, nunca é monótono. Não, fica parado não, Davies. Surpreendemos ele. Preparado para abordar isso aqui. Esquadrão Alfa, dois chale. Detendo o elevador da vaga. Vídeos estão atrás da gente. Código, seu rei. A milícia ficou a porta da vaga. Todas as unidades da venda. É o nível do hangar. Dependo. Código, governando todas as unidades de lindas. É o nível do hangar. Se protejam. Filoto inimigo detectado. Repetindo o piloto do mundo da arte. Olha só. Valente. Vamos lá. A sala está limpa. O passadiço fica bem ali. Vem comigo. Vamos, corpo. Depressa. Vamos, corpo. É a prova de balas. Nós vamos entrar pelo vidro. Escolham seus alvos. O cara perto da escadaria. Inimigo no mezanino. Cargas explosivas estão prontas. Ei, corpo. Olha como o 6-4 faz. Piloto Cooper, você está pronto? Estou pronto. Entrenta, entrenta, entrenta! Limpo! Limpo! É assim que se faz. 6-4 comigo. Cooper, vá até o console do capitão e desative as armas. Cooper, o console está lá em cima. Cooper, hackeie o console. Apague as armas. Comandante Briggs, a malta é nossa. Entendido, 6-4. Cooper, a ponte ainda é sua. Use sua ciberlâmina para se posicionar bem atrás da Dracones. Parker, leve o PT de volta para o Cooper. Pode deixar. A caminho. Se segura, homem de lado. Code nomes. Eliminem os inimigos e dirijam-se a Dracones. É agora! Muito bem. Mantenha o curso. As naves estão quase alinhadas. Pronto para transferir o controle ao piloto. Cooper, nós vamos cobrir sua retaguarda. Tome o convêncio e vá para a Dracones. Pronto para transferir o controle ao piloto. Odo 1, Viper em posição. Sua jornada acaba aqui, piloto. Os céus são meus. Não dava para correr, não dava para se esconder. Alvaro, atacando-lhe. Odo 1, Viper em posição. Sua jornada acaba aqui, piloto. Odo 1, Viper em posição. Sua jornada acaba aqui. As perdi a Se ele está aqui, você não passa, mas... Finda-se. Vai ter um corpo para a frente. Raios quatro, visual. Fogo 0823 se aproxima. Novo, novo. F*** that. F***! F***! Lançar ataque. Descerto de radar. Atenção, atenção. Desenvolvido. Brigade 3. Direita. Avançado. Várzea vai te pegar. Sem sofrer o ar. Duplo de rajada ativado. Desenvolvido atingido. Avançando para eliminar. Comandante Briggs, aqui é BT-7274. Viper eliminado. É entendido. Embarque na Dracones e assegure a arca. Direito de preparar a transferência. Cubre. Pronto para a travessia. Ajustando para a resistência do vento. Calculando. 2,4! À direita! Ah! Perdi minha gavota. Preciso de cobertura. Cúper, mire no palpite. Deu tiro. BT, você tá bem? Braço esquerdo separado. Contudo, ainda estou operacional. Esta nave está perdendo muita altitude. Depende de nós, Cúper. Aqui embaixo. Cuidado! Tem um titã! Raço, moleque! Raço! Raço, moleque! Estamos chegando à unidade de contenção da arca. A unidade é grande demais para ser carregada. Teremos que improvisar. Não consigo chegar à arca. Cúper. Preciso de ajuda. Não consigo chegar à arca. Cúper. Preciso de ajuda. Depressa. Temos que sair da nave. O tempo está se soltando. Depressa. Temos que sair da nave. O tempo está se soltando. Negativo. Estamos presos. O que está fazendo? Protocolo 3. Não irei perder outro piloto. Preparar para impacto. Pero não conseguimos chegar. Não consigo ir. Temos que ir! Coberver! É isso mesmo! É isso mesmo...